E aí manhecos corrida, tudo beleza? Eu sou o Marcelo Agari e no programa de hoje vamos falar aqui sobre a primeira corrida de rua que rolou lá na China, lá nos primos, pós né, pós não né, não acabou ainda essa pandemia, mas depois de eles terem controlado lá o coronavírus. Fica ligado aí ó, se você é novo aqui no canal não esquece aí já de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo, já deixa o like aí pra dar uma força pra firma e depois de assistir o vídeo passa lá na loja do Mania, www.lojadomania.com.br que tem muita coisa bacana pra você que é maníaco por corrida, tipo essa camiseta aqui ó. Se já caiu um link pra mim do site lá do pessoal do Pernambuco Running, eu tenho até uma camiseta dos caras que tá lá em casa lá em São Paulo, e é uma notícia que eles mostram lá que no dia 22 de março rolou a Panda Mini Marathon, que é uma prova lá da região que costuma receber 20 mil corredores, mas até por conta da situação fizeram ela com um número reduzido, aproximadamente aí mil pessoas. Serviu como um teste lá né, pra testar esses novos protocolos, pra ver como é que vai ser esse retorno da corrida de rua. Vale lembrar né, que isso só foi possível ser feito lá na China, porque a situação lá já está bem mais controlada né, com registro de transmissão praticamente zero dentro do país. Uma situação bem diferente do Brasil, que vem registrando aí média de 15 mil contaminados por dia. Mas é uma esperança ver esse retorno, é bem legal, foi curioso. Quando eu vi a notícia eu falei, porra, deixa eu dar uma olhada. Que mostra que se a gente fizer aqui a nossa lição de casa direitinho, tudo certinho, a gente pode sonhar em participar, sei lá, de uma prova aí, mesmo antes ainda de ter talvez uma vacina, um tratamento super eficaz, ou a imunidade de rebanho. Pra participar dessa prova, os corredores tiveram que apresentar aí um atestado de saúde. Eu tentei pesquisar, procurando pra saber que tipo de atestado de saúde era isso, mas não encontrei. Queria saber se era um atestado que a pessoa comprovava que já teve o coronavírus, ou que ela naquele momento não estava com o coronavírus, como isso é possível né, porque tem a questão de ter, às vezes você faz o teste hoje, mas amanhã que o vírus se manifesta, não sei, não consegui entender isso. Fizeram também a medição da temperatura, pra ver se estava com febre, mas quando eu vejo essas cenas eu sempre fico me perguntando, e os assintomáticos que o pessoal fala que são os principais responsáveis pela transmissão? Porque normalmente o assintomático ele não está com febre, ele passaria por um crivo desse, mesmo estando com vírus e não estando com febre? Não sei. Por isso que o pessoal fala, inclusive, pra todo mundo usar máscara, né, porque se de repente você é um assintomático, você com a máscara vai diminuir as chances de transmitir a Covid-19. Todo mundo estava de máscara na prova? Também era recomendar uma distância segura entre os participantes. Todo mundo estava ali, uma distância segura entre um participante e outro? Ah, mais ou menos. E a largada também foi feita em ondas de aproximadamente 100 corredores, com intervalos de 2 minutos entre uma onda e outra. Tem vídeo com imagens da prova, vamos assistir junto aqui. Ah, o pessoal fazendo a medição, temperatura, todo mundo de máscara. Ah, já tem um clima aqui sem máscara, hein, já mandando uns perdigota aqui. Mas olha o controle rigoroso, né, pra ver, tem toda a tecnologia ali pra ver a questão da temperatura. A clima já tá protegendo o queixo aqui. Eu tô muito feliz aqui. Vou comer pudim de chocolate depois? E um pudim de novo? Vamos ver como é a arena. Na arena, teria que respeitar ali uma distância entre as pessoas, mas é difícil controlar isso aí, né? A galera acaba aglomerando um pouquinho as pessoas de máscara, fazendo ali o aquecimento. É, vou, vou na manhã, vou aqui no PC Bob. A largada, vamos ver a largada. A largada foi feita de ondas, parece que de 100 pessoas, né? Olha, 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 o clima perdido aqui. Olha, 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 se ele passa na venda dos cavalos que tem por aqui, os caras atropelaram o clima. Dá pra gente observar aí, tem alguns sem máscara. Bastante gente aí depois que larga já sem máscara. Esse vídeo eu vi na matéria do Pernambuco Running, os amigos. Eu acho extremamente válido e importante esses debates, né? Pra gente começar a pensar como seria a volta da corrida de rua no Brasil. Esse teste aí que a gente viu lá na China é bem bacana de a gente ver, acompanhar, poder entender e ver se esses protocolos funcionam. Mas China é China, Brasil é Brasil. Trazendo um pouco pra nossa realidade, eu vejo que alguns desses protocolos talvez teríamos alguma dificuldade de implantar aqui no país. Desde que eu comecei a correr, eu sempre ouço falar a tal de organizar largada em ondas aqui no Brasil. Já vi várias provas tentando organizar largadas em ondas. E na hora de largar... Sempre dava algum problema... As pessoas invadiam, misturavam tudo e... Isso que eu não tô falando nem da galera que entrava nesse escurralo de pipoca. Infelizmente, esse tipo de comportamento que a gente sabe que existe me faz ter motivos pra acreditar que teríamos muita dificuldade pra organizar isso aqui. E outra coisa também que me preocupa é como controlar um distanciamento seguro entre as pessoas ali na arena, na largada ou na chegada da prova. Ou até mesmo durante a prova. A gente ia depender muito do bom senso das pessoas. E dependendo do bom senso, né? O Ministério da Saúde, por exemplo, falou pra galera... Quem não tá aguentando, precisa dar uma saídia, corre de madrugada, ou vai num momento que é vazio, vai com máscara. Só que o que a gente viu é a galera correndo em grupo, sem máscara, ou em horários de pico. Ou seja, o bom senso passou longe, né? Eu não tô aqui pra ser advogado do diabo. Pelo contrário. Eu vivo deste mercado de provas e 90% da receita do Mania de Corrida vem do POINT do Mania, né? Que a gente faz nas expos. Sou um dos caras muito interessados que as provas voltem o quanto antes. Por isso que a gente segue atento como as provas estão rolando aí nos países que o vírus já foi controlado. E atento também aos debates dos protocolos que serão implantados aqui no Brasil. A gente quer muito que as provas voltem, mas que elas voltem com muita segurança. Pra que eu possa ir até a prova e depois voltar pra casa e não ter que contaminar ninguém da minha família, né? É válido a gente falar desse futuro, mas sem deixar de tomar cuidado com esse nosso presente. Vamos continuar aí lavando as mãos, usando máscara. Sempre que possível fique em casa, né? É muito importante a gente ainda conter o vírus não tá controlado ainda no Brasil. Se a gente quer ter provas como essa aí que a gente viu da China, a gente vai precisar conter essa expansão do vírus que ainda não tá controlado. E vocês, o que vocês acharam aí dessa prova que a gente assistiu lá na China? Em qual momento vocês acham que a gente vai poder voltar a ter provas aqui no Brasil? Será que a gente vai poder aglomerar? Ou vamos ter sempre que ter algum controle rígido agora? Algum protocolo baseado aí na Covid-19? Comenta aí pra gente saber. É muito legal a gente ter ideias e pensamentos, saber o que todo mundo tá pensando. Toda opinião é muito bem-vinda aqui. Mas tem que ter educação. Ô, filha da... Beleza, galera? Se você ainda não conhecia o Mania de Corrida, aproveita aí, não esquece, já se inscreve aí no canal, já ativa aí o sininho. E acompanha a gente em todas as outras redes sociais. Só procurar por Mania de Corrida, você vai achar a gente em todas as redes sociais. Inclusive no Telegram. A gente tá lá com um grupo muito legal pra poder trocar uma ideia com todo mundo. Cola lá. Eu também tô aí em várias redes sociais. Se você quiser me encontrar na sua rede social favorita, procura por Marcel Agari. Você vai me achar. Comenta aí, deixa o like. E vamos aí na expectativa de logo termos uma corrida aqui no Brasil. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Tchau.